Aquilo que o cantor responde sempre as perguntas sobre a sua trajetória artística, é sempre a mesma, né? Todo mundo tem uma luta, todo mundo tem uma luta. Agora, eu não tive pessoas para me ajudar diretamente, não. Eu tive mais sorte ou competência, entendeu? Porque todo mundo sabe que eu sou do sertão Malaía, lá do município de Cajité, é um lugarejo pequeno lá. E eu já cantava, sempre fui apodeonista e depois eu passei a fazer minhas músicas, eu conto tudo de amor e outras, mas eu fiz ainda na minha terra. E achei que a minha terra era muito pequena para mim. E parti, parti para São Paulo, na mesma semana que eu cheguei em São Paulo, fui procurar as gravadoras e imediatamente eu fui contratado pela Chipeclé. Quando eles ouviram minhas músicas, minha voz, me contrataram logo. Aí eu passei a gravar o primeiro disco e foi. Hoje eu estou com 82 discos gravados. Acho que depois do Nelson Gonçalves, o cantor que tem mais discos gravado sou eu, né? Se bem que quando o Nelson começou a cantar, eu era moleque de calça curta ainda, né? Mas é que eu gravei muito, sabe? Eu gravei muito. Então, hoje eu me sinto muito feliz. E não é essa dúvida que para nós aqui, para todos nós aqui, eu me sinto muito feliz, muito honrado, como vocês também, é claro, como meus conterrâneos, né? Porque aqui na nossa região surgiu assim, nome mesmo, nome, Anísio Silva, né? Que veio de Rio Antônio, né? Anísio Silva e eu. Tanto que a luta houve, a luta houve, né? Porque você sabe que a gente parte daqui para São Paulo, começando, todo o começo das coisas é um pouco árduo, né? Entendeu? Faltava dinheiro, né? E eu tive que ser até guarda civil da época, E aí São Paulo está para me sustentar, né? Para não pedir dinheiro para o meu pai. Tudo bem, hoje estamos aí, daqui para frente ainda tem muito tempo para cantar aí. E você vai hoje estar embrumado mais uma vez, depois, se não me engano, de 22 anos, você retorna essa cidade. Exatamente. 1967 você esteve aqui. Foi exatamente em 1967. Segundo fotografias lá, como a Remembert e Slau. Zuzu. Exatamente, Zuzu. Zuzu. O Maldir, de suas músicas, e todas essas que você disse que tem mais de 80 de vez gravado, qual a sua música de preferência, no seu repertório? São várias, né? E a música para o autor, para o compositor, é como filhos, né? Você gosta de todos, não é essa dúvida que todo pai, toda mãe, tem um filho que é mais chegado, entendeu? Mas no fundo tudo igual. Mas lá existe, nas minhas 900 e tal das músicas, existem músicas que mexem mais comigo, né? Se bem que eu faço. Aí a pessoa pode perguntar, mas se você tem alguma música que mexe contigo, e por que que você... E as outras que você fez também? Ele não mexeu contigo? Mexeu também. Agora, que a música é momento, né? É momento. Hoje você está triste, você, é claro, você faz uma música triste, quer ouvir uma música triste. Amanhã você está alegre, você quer ouvir uma mensageira, eu sou da Bahia, eu sou da Bahia, eu sou da Bahia, como agora, por exemplo, tem aquilo que você me deu, né? Aquilo que você me deu, é bom demais, é bom demais, entendeu? E assim por diante, a música é momento, é momento. Tanto que a música faz parte da vida da gente, dos momentos da gente, e sem a música, se não houvesse música, eu sempre falo, se não houvesse música em mulher, eu já tinha ido embora desse mundo, viu? E o seu show hoje, como será? Como é que você vai chegar, começar, e fim dar o seu show? Dentre as músicas que serão cantadas hoje, evidentemente, várias serão solicitadas pelo público, porque o gosto do público, é aquilo que você mostrou para ele, anos a fio da sua gloriosa carreira. E hoje, vai fazer o quê? Um apanhado geral, no seu show de hoje? E quantas horas de duração, será que ela mesmo de duas? Eu espero fazer um show bonito, como sempre, que agrade o meu público, e é sempre aquilo que o meu público já conhece, eu não sou desses cantores que chegam no palco, botam aquela banquinha, cantam quatro, cinco músicas e vão embora, né? Eu gosto de cantar, eu gosto de ver o auditório cheio, entendeu? A plateia cheia, entendeu? Aí me faz cada vez mais cantor, entendeu? E hoje, matar a saudade, né? Vamos matar a saudade hoje, porque é todo mundo curtir comigo hoje. Dá uma canjinha aí. Já tá aí no fundo musical, né? Aquilo que você me deu, aquilo que você me deu, Aquilo que você me deu, é bom demais, é bom demais, aquilo que você me deu, eu quero mais, eu quero mais, e o público vai querer muito e muito mais, a partir de 20 horas em Mabel Promoções, a presença de Valdir Soriano, o grande, o fantástico, o espetacular. Lá! Aquilo que você me deu, é somente meu, ele não é ninguém, aquilo que você me deu, é bom demais, é bom demais, aquilo que você me deu, eu quero mais, eu quero mais, aquilo que você me deu, é bom demais, a humildade desse estúdio, mas a humildade, ela é panita, da vida de Mabel Soriano, com certeza. Mabel, você sabe que você estará hoje em Mabel Promoções, diga para o povo de Grumado, ao vivo e a cores, a sua mensagem. Eu quero agradecer a Mabel Promoções, agradecer o nosso amigo Valmir, grande amigo Lúcio, cara bacana para cachorro, viu? Eu, por ter me trazido aqui, inclusive aproveitando, estou aproveitando a minha vida aqui, para amanhã, vou acarir de terra, fazer uma visita a meu irmão, que já está com tanto tempo que eu não venho, entendeu? Ligando as duas coisas, o útil ao agradável, entendeu? E hoje à noite estaremos juntos, cantando juntos, curtindo juntos, porque vamos matar a saudade hoje, que eu já estava com muita saudade de Brumado, estava doido para ver Brumado, que sempre falava, Brumado cresceu ruim, então você não conhece mais Brumado, entendeu? Aí eu ficava naquela, minhas farrinhas, a pistão da farra aqui, entendeu? Doido para voltar aqui, estou aqui, muito feliz, muito alegre, e mais feliz, mais alegre, hoje à noite. Vamos, show. Muito obrigado. Outra coisa, já. Nessa entrevista que agora estamos vendo, Valdir Bussoriano, realizada no show, no dia do seu show, a questão usada de Lúcio Carlos, que conta a história, de quando Valdir que esteve filmado há tempos atrás, e na porta do Carioca Bax, ficava situado na praça da igreja, ele mandou cozinhar uma lata de ovos, para distribuir para os carotos. Essa entrevista foi realizada no dia do show de Valdir que Soriano, aqui em Mabel Promoções, em Brumado. Lúcio Carlos Cruz dos Santos, um empresário brumadense, que também ajudou para a vinda de Valdir que Soriano a Brumado, depois de muito e muito tempo. Valdir que Soriano, nesta entrevista, fala de que Brumado é uma cidade que ele sempre gostou de cantar. Agora nós vamos conversar com o mais velho radialista de Brumado, o senhor José Maria Viana Machado, amigo de todos. José Maria também rememora uma passagem de Valdir que Soriano com o Brumado, quando este ainda era locutor da divulgadora de Brumado, era a divulgadora que ficava situada na ladeira do cinema e posteriormente foi transferida para a rua Marcolino Moura. Zé Maria Viana Machado, o mais velho radialista de Brumado, nesta entrevista com Valdir que Soriano, realizada no dia de seu show, aqui em Brumado. Aí vemos um clove de Valdir que Soriano, o artista do dia. e desta entrevista também compareceu a senhora Senai Viscitini, que relembrou de um fato marcante na vida dela durante um show de Valdir que Soriano apresentado no cine teatro Fátima e propriedade do senhor Zuzu. Naquela época, ela e uma sua colega estavam assistindo a Valdir que Soriano quando este lançou seu chapéu e o mesmo veio cair no colo da sua amiga. Senai Viscitini, que nós conhecemos, grande poetisa e brumado. E por último, nós vamos conversar com Valdir que Soriano e teve a boa vontade de participar das entrevistas. doido, de- o da- do- doco, O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?